Ei, brother, cê vai enrolar ela até quando? Tem sorte, ela não viu que só ela tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se vou, você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá ocupando o tempo, 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 cê tá Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório Do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório Do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Luiz Henrique Divulgações É DJ Felipe Som Os topes da divulgação Sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar Tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Inveje em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar E nem quer amar Tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz E de Felipe São O melhor do som automotivo